Amém Oh meu São Paulo Já que eu volto pra você Meus parentes Uai, 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 uai Oh meus mineiros Vossa graça é meu querer América Ao sonho realizar América A promessa venerar Lembro-me quando eu pus os pés em New York É que excuse me, think sorry Era o que eu sabia dizer Com muita garra, muita força e disciplina Aprende a cultura e a língua Mas não esquece de você Meu coração diz, baby Quando o meu nordeste canta amor no carnaval E quando eu digo, I love you No sul do Brasil ecoa, I love you too América A promessa venerar 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 E quando eu canto O Brasil pro mundo inteiro Eu revelo a minha pátria Esperança em meu cantar E quando eu faço Na viola O bom teatro Oh meu Deus, meu povo amado Logo eu dou um pulular Califórnia Califórnia, Massachusetts, Colorado Há brasileiros pra todo lado Brasil em todo lugar E quando eu sinto uma saudade sozinha Olho pro meu escabulário E relembro o dia que vim pra cá América Ao sonho realizar América A promessa venerar América 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 Legenda Adriana Zanotto